E aí, humanidade youtuber, aqui quem fala é o TheDaniels, e hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês que me perguntaram bastante no Twitter, amigos mesmo me perguntando. Bom, galera, hoje o vídeo é sobre o mapa que tá circulando aí pela internet, o possível novo mapa de zombies. Eu já falei do último mapa, possível mapa, que foi buried, eu não sei, ele não tem nenhuma prova de que ele é real, a não ser aqueles códigos de dados que eu havia comentado, mas esse realmente tem uma prova, o nome é Derkamer, em alemão, traduzindo pro português fica A Câmara, e eu vou deixar agora um vídeo mostrando aí pra vocês rapidinho na tela, é só a loading screen, fiquem aí. Bom, galera, como vocês podem ter visto, a loading screen é do mesmo estilo dos outros zombies, e vale lembrar uma coisa, vocês sabem o rasgado que tem na mapa do DieRise, forma metade de um rosto, e se você pega a loading screen desse Derkamer, forma outro rosto, e se você junta os dois, fica tipo o rosto de uma pessoa mesmo, simétrico. Tem um monte de gente dizendo na internet, que é o rosto do Maxis, eu não sei, fica na dúvida, eu acho que é bem interessante esse tipo de coisa, sim, e eu realmente acho que é a cara da Treark, deixar essas coisas escondidas, assim, pra nós descobrimos. Mas, bom, galera, tem outra coisa que eu também queria comentar pra vocês, o segundo nome é Bridging the Gap, e o outro nome que, se você jogar no Google, você vai achar um... É, como é que é o nome? DieClock, é uma... é um negócio que existiu mesmo na época do nazismo, e se você lembrar do mapa Der Rise, o teleporte, é do mesmo formato, é do mesmo estilo desse DieClock, e talvez seja o nome da Possível Wonder Weapon. Eu não sei dizer, galera, é uma especulação que tá rolando aí, por aí na internet, eu vou deixar uma foto aí pra vocês agora, é, comparando o teleporte da Der Rise e o DieClock. Olhem como é bem parecido, um com o outro. Eu acho que a Treark deve ter se inspirado, porque essa máquina realmente existiu. Pelo que eu sei, pelo que eu sei da história do nazismo, e daquela época, o Hitler, ele tava mesmo querendo construir alguma coisa parecida. Porque pra quem não conhece, o Hitler era uma pessoa... pra quem não sabe, né, o Hitler era uma pessoa bem ocultista, ele tinha interesse nessas coisas de OVNI, etc. E ele tava construindo uma máquina, e um monte de gente acreditava que era um teleporte. Então, eu acho que a Treark deve ter usado essa ideia e criado o teleporte no Der Rise, que vocês sabem que se você linkar os três teleportes no Der Rise, você libera o P.E.K.K.A. Punch. E eu acho que é bem interessante se o nome da DieClock for mesmo uma Wonder Weapon. Não sei, qual a capacidade de poder transportar alguma coisa, é, sei lá, fazer o zombie se desintegrar, eu não sei, galera. Vamos só esperar pra descobrir. E agora sobre o nome do mapa, Bridging the Gap, do português, é, pulando o obstáculo, cruzando o obstáculo, coisa do tipo. E, bom, galera, por que eu acho que o nome do mapa seria esse, Bridging the Gap? Porque, de acordo com a minha teoria, o que o Richthofen agora quer, ele não quer ficar preso no corpo da Samanta, ele não quer ficar preso no corpo de uma menininha pequena, de uma criança, pra falar a verdade. E o que eu acho que ele quer? Ele quer passar do Griff Station, ele quer sair de lá, da Moon, e quer voltar pra Terra, de alguma forma, poder ficar cruzando entre a Terra e a Moon a hora que ele quiser, quando ele quiser. Eu acho que ele quer voltar pro corpo dele. Bom, é uma especulação, eu não tenho certeza. Fica aí, pra vocês, o que vocês acham. A gameplay de fundo, é, quando eu tava com o Bruninho fazendo o easter egg, caso vocês não saibam, o easter egg do Maxis, ele já postou um tutorial no canal dele, como fazer. Eu vou deixar o link na descrição, caso vocês ainda não tenham visto, o que eu acho bem, mas bem difícil. Mas, bom, galera, esse foi o vídeo rápido da minha teoria. Eu realmente acho que possa ser real, porque, além do vídeo da introdução, tem todo o fator que eu falei do rosto do Maxis, do rasgado, de ser capturado mesmo com a TV e da Triarch. Possível ter mesmo liberado esse vídeo pra deixar a gente bem, tipo, ah, caralho, mano, preciso ver o que será que é esse mapa, será que é real. E dar câmera, a câmera. Talvez seja debaixo da terra, como eu falei no Buried, por isso o nome Buried ser debaixo da terra. Não sei se vai realmente ser em Paris, mas deixem nos comentários aí o que vocês acham que possa ser. Se você não conhece o canal, por favor, se inscreva. Deixe o seu like, favorito. Se você não gostou do vídeo, diga aí por que não gostou. Críticas construtivas são sempre bem-vindas. E, bom, galera, eu fico por aqui. Me sigam no Twitter, caso vocês queiram saber mais novidades, minhas e do canal. E, bom, galera, valeu e fui!